Olha, meninas, ficou uma graça, gente, muito, muito lindo. Gente, olha aqui, vai dar pra mim usar mesmo, ó, não ficou curto, não, pra usar pra praia, assim, né, no evento, assim, só com o marido também, eu usaria de boa, ó, na praia, piscina, as costas é assim, ó. Deixa o maritinho, quer ver? Deixa eu ver a reação dele vendo esse vestido, acabou de chegar do serviço. Nossa, por que que tá toda... Nossa, mãe, que bonita! Gostou, amor, do vestidinho pra pôr de seguro? Amei! Me apaixonei! Bom, gente, ficou bom sim, ficou ótimo, dá pra usar, ó. Nossa, o marido já chega e começa a ficar... Ó, gente, ficou ótimo, ótimo, viu? Agora o marido chegou, nem dá pra mostrar muito pra vocês, que agora acabou, né? Roubou a atenção aqui, né? Mas olha que lindo, gente, que ficou... E aqui atrás também não ficou curto, não, viu? Vamos lá. Ô, amor, mostra aqui um pouquinho, amor, pra me mostrar o vestido aqui. Gente, amei! Amei, 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 amei! Ficou muito bonitinho. Bom, meninas, e é isso. Aí os outros looks eu vou gravar o vídeo separado, tá bom? Aí eu mostro pra vocês. Bom dia! Bom dia! Gente, tudo bom? Hoje eu tava com uma vontade de tomar uma vitamina de banana. Saí pra rua agora pra poder fazer uns compromissos, né? Que eu tenho dia de segunda-feira, a gente já dá uma organizada, assim. Tem algumas coisas pra eu comprar, tem que comprar uns vasos pra minhas plantas ali, que as minhas plantas tá querendo meio que morrer. Então, acho que eu vou mudar ela de vaso, vou pagar umas contas, né? E depois eu vou pra academia. Vou finalizar aí pra academia. Então, aí, hoje tem uma novidade aqui que eu quero mostrar um vídeo diferente, que eu comprei um tênis, né? Mas não é esse tênis que eu quero pra fazer caminhada e fazer corrida. Só vou fazer um teste nele na academia. Eu comprei ele pra trabalhar, na verdade, né? É o tênis mais barato da Shopee. Eu vou deixar a fotinho dele aí. Gente, eu paguei... Vocês acreditam que tênis bonito eu paguei R$37,90? Então, eu vou mostrar aqui. Olha, meninas, tudo bom? Gente, que tênis lindo. Eu comprei ele pra trabalhar mesmo, sabe? Porque eu gasto muito tênis pra trabalhar, né? E eu gosto de comprar uns tênis mais baratos mesmo, sabe? Pra ir. Não gosto de comprar tênis caro, não. Porque é uma coisa que eu sempre tô comprando, né? Então, esse aqui foi R$37,90. Eu já coloquei ele no pé, ele é muito confortável. Então, hoje, assim, vamos fazer um negócio bem legal, um vídeo diferente. Eu vou com ele pra academia, né? E vou falar pra vocês. Porque lá no site tá falando que esse tênis é pra tênis pra caminhada, viu, gente? Tá bem lá. Se vocês for lá no site, vou ver se... Vou deixar a fotinha, vocês procuram lá, tá? Esse tênis. Tá escrito que é tênis pra caminhada, né? E ele é bem confortável aqui, sim, também, na palmilha, sabe? Bem fofinho, né? Mas não sei se é um tênis ideal que eu indico pra fazer corrida e caminhada. Eu tô em busca, né? Assim que sobrar um tempinho, eu vou comprar um tênis pra mim, daqueles que tem gel, sabe? Aqui na palmilha, pra poder fazer corrida, né? Que eu gosto de correr na esteira. E é isso, gente. Vou colocar aqui no pé e vou mostrar pra vocês como é que fica. Ele é lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Pronto, meninas. Já estou aqui com o tênis. Olha. Gente, eu tô com essa calça super colorida aqui, minha filha do céu, sabe? Eu não tô me sentindo muito bem, não. Mas ela tá tão confortável, gente. Olha, a cintura dela vai até lá em cima. E eu tô muito confortável com ela, mas... Ah, não vou tirar ela, não. Vai ficar com ela mesmo. Mas, sei lá, achei muito coloridona. E ainda coloquei um tênis vermelho pra completar. Bom, estou indo pra academia. Vamos fazer um teste aí, ver se o tênis é bom mesmo pra... Mas deve ser, viu, gente? Ele tá muito confortável, tá gostoso. É, no pé, sabe? Eu acho que dá pra... É só a durabilidade mesmo dele que não deve ser muito boa. Mas ele foi, ó, tênis muito bonitinho e bem confortável. Partiu a academia, bora! Enquanto a gente vai indo pra academia, né, menina? A gente vai gravando aqui. E daqui de casa, lá de casa até a academia, é uma caminhadinha. Passei no mercado, comprei uma água. A gente aproveita pra gravar um pouquinho, gente. O tênis tá gostoso. E é isso. E a gente vai seguindo em frente. Oi, menina. Tudo bom? Tô aqui com o Máximo. Cheguei agora do trabalho, gente. Já se passou o dia seguinte por aqui. Eu fui na academia. O tênis da Shopee tá aprovado. Muito bom. Mas não pra caminhada, assim. Eu achei que ele esquentou muito. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Gente, fui tomar banho. Cheguei do trabalho agora. Fui tomar banho. Ele entrou no chuveiro comigo. Olha o focinho dele. Tá todo molhado. Vê se pode um negócio desse. Gostou de tomar banho, né? Eu gostei de tomar banho, mamãe. Não deixa nem... Agora eu começo a falar, gente. Eu começo a falar junto. Eu começo a latir. Não deixa a mãe falar, não. Né? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê o Gui da galera? Cadê o Gui da galera, mamãe? Cadê a galera? Cadê o Gui da galera? Cadê? 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 A mamãe mais linda e da mãe? Olha. Olha. Tudo moiado. Tudo moiado aqui. E tudo moiado aqui também. Deixa a mamãe colocar pra baixo. Tá tudo moiado. Porque eu entrei no chuveiro com a minha mãe. Porque agora eu gosto de tomar banho toda hora. Mãe entrou no chuveiro, quer entrar junto. Mas não pode. Gente, ele acha que pode entrar junto no chuveiro. Você acha? Eu te deixo, eu tomo banho toda hora. Né? Não. Não. Ele não gosta de falar que fala não pra ele. Fica bravo. Ó. Não. 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 Não pode morder. Então é aí, gente. Tô com essa cara toda. É assim que eu chego de serviço. Eu nem filmei na hora que eu cheguei. Eu cortava a minha filha, do céu. Preciso de um bom banho, né? E pra brincar um pouquinho com o Máximo também. E agora eu vou preparar meu café da manhã. Tá bom? Vamos lá, Máximo. Vou preparar o café da manhã. O Máximo vai comigo. Hoje eu tô com vontade de comer ovo, né? Sempre quando eu chego em casa. Olha, de madrugada no meu trabalho, eu não sinto fome. Deixa eu apagar aqui a luz. Sabe? Eu não sinto fome. Fome, assim. Sabe? O Máximo, ele não gosta de ficar muito no colo, gente. Ele gosta de ficar no chão. No chão, ele se solta. Deixa eu colocar ele aqui. E fica quietinho, hein? Vamos lá com a mãe. Ai, meu Deus. Não no pé da mãe. Então, gente. Aí, lá no meu trabalho, de madrugada eu não como, assim. Eu levo uma fruta pra comer de madrugada. Mas quando eu chego de manhã, eu gosto de tomar um café da manhã. É mais reforçado, sabe? Então, hoje eu vou comer ovo, né? Tava assim, com uma vontade de comer. O que que é isso que tem aqui? Alguém... Olha! Meu Deus do céu! Bolo de chocolate. Então, mas eu vou comer ovo. Eu tava com vontade de comer um ovo com peito de piru e requeijão. Só que não vamos ter requeijão aqui. Então, vai ser só ovo mesmo e nem peito de piru. Vou fazer um... Tá bom? Vou fazer um ovo e daqui a pouco eu volto. Hoje, eu tô querendo ir no mercado. Vou comprar as coisas pra fazer marmita. Que a minha marmita está acabando. Eu ainda tenho uma aqui, ó. Pra hoje, que eu fiz. De frango cremoso com arroz integral, ó. Aí, aqui eu faço uma saladinha pra complementar. Mas a minha marmita é assim, ó. Esse arroz integral que eu ensinei a fazer já no meu... Meus vídeos de cardápio de marmita. Se vocês não viram, vão lá ver, gente. Tem uns vídeos bem legais de cardápio de marmita. Quando, sempre que eu faço marmita fit, eu ensino uma receita. Então, algumas coisas novas que eu faço por lá, né? Então, hoje eu vou comprar a igreja, gente. Porque a semana tem que fazer marmita. Tem que fazer marmita zero. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto. Olha que dia lindo, lindo que está fazendo hoje. Hoje tá calor, tá gostoso. Vai ser um dia perfeito. E hoje, gente, é segunda-feira. Toda segunda-feira eu adoro. Segunda-feira que parece, assim, dar uma oportunidade de recomeçar, né? Porque no final de semana a gente sai um pouco da dieta. Mas segunda-feira a gente pode recomeçar. A gente começa com todo o gás, né? E aí, tocar esse gás aí pra semana toda. Então, eu amo, amo segunda-feira. Eu acho perfeita a segunda-feira, né? E um novo amanhecer pra gente, né? Iniciar o dia aí com muita vontade aí de correr atrás. E conquistar as coisas que a gente quer conquistar, né? Então, eu acho que a gente quer conquistar as coisas que a gente quer conquistar. Agora eu vou comer e vou descansar, meninas. Porque o plantão, né? Graças a... Ai, para, Massimo! Nossa, mordemos! Não! Hum! Aí, agora é hora de descansar, gente. Graças a Deus! Eu ia colocar mais alguma coisa no ovo. Vou experimentar esse cogumelo aqui, porque só aquele ovo não vai dar, não. Um pouquinho de cogumelo, uma colherzinha, mais ou menos. Gente, é uma delícia esse cogumelo. Hum! Eu desço aqui, ó. Dessa marca aqui, ó. Eu acordei. Já era mais de meio-dia. Quase duas horas da tarde, na verdade. Eu despertei. Fui... Nem gravei para vocês, porque eu acordei tão sonolenta. Mas almocei a marmitinha, né? E vim aqui fazer minhas unhas. Estou fazendo minhas unhas. Acabei de tirar todas as cutículas. Olha como é que tá. Olha, meninas. Limpei tudinho minhas unhas. Ô, Jesus. Que belezinha. Viu? Já fazia uma semana que eu não estava fazendo a minha unha. E eu fico super incomodada, sabe? Eu gosto de fazer toda semana. Tirar as cutículas. Limpar ela, né? E hoje eu já tirei. Vou pintar dessa cor aqui. Achei tão linda, gente, ó. Dessa marca aqui, ó. E em Pala. É uma marca baratinha, né? De esmalte. E boa. Vou pintar e eu vou mostrar para vocês como vai ser o resultado desse esmalte. E aí eu vou pintar, galera. Daqui a pouco eu volto e mostro como ficou. Se ficou bom. Acredito que vai ficar sim. E é isso, meninas. Desculpa parecer toda descabelada. Hoje está o ó do borogodó. Daqui a pouco também eu vou tomar um banho. Estou esperando o marido. O marido vai chegar do trabalho. E a gente vai lá para a C&A. Porque desde semana passada a gente está aí, né? Fazendo um planejamento para tirar um celular. Estou precisando. Né? Que esse celular aqui que eu estou gravando vai ficar com o meu marido. E eu estou procurando um celular com uma qualidade de vídeo melhor, né? A gente que trabalha com canal, que é YouTube. A gente sempre está procurando uma qualidade de vídeo melhor. Um áudio melhor, né? E aí eu vi o A33. É isso? Se eu não me engano é o A33 que eu vou comprar. Já vi na loja, né? É um celular muito bom em conta, né? O custo-benefício dele é muito bom. E ele é da Samsung. Ele é um celular à prova d'água. Tem uma câmera muito boa, tá? E 128 GB de memória, né? É 64 GB. Que para nós, assim, que às vezes viaja, passeia, né? Cai alguma água. Não que eu vou mergulhar esse lá dentro da água de jeito nenhum. Mas se cai alguma água, né? Não vai danificar. Porque eu já tive vários problemas com meu telefone, né? Com água. Que eu fui em clube, fui em piscina. E molhou e eu tive que consertar. Cheguei a pagar até 700 reais de conserto. Nesse mesmo que eu tô gravando pra vocês, eu paguei 700 reais de conserto nele. Eu tinha acabado de comprar. Fazia um mês a gente foi pra um parque aquático aqui perto de casa, em São Pedro. E aí, enfim, a capinha rasgou. Entrou água. Já era. Pagou. Fui lá na garantia. A garantia não cobriu, né? Porque eles não cobrem quando é água, né? Infiltração de água. Eles já abrem, já veem, né? Que é... Que tá calcificado, né? Por causa da água. E aí eu tive que pagar 700 reais. Quase o preço de um celular, né? Quase o preço do celular eu tive que pagar. Então é isso, gente. Aí eu vou comprar esse celular. E esse daqui vai ficar com o meu marido. Como o celular dele já tá ruimzinho, né? Já tá na hora de trocar o dele. Ele vai trocar o meu e vai ficar com esse aqui. Que esse daqui tá ótimo também. A qualidade de vídeo é muito boa. Vocês estão vendo aí, né, gente? Esse que eu tô é o A... Deixa eu ver. Ah, esse que eu tô é o A22, da Samsung. Tá? Ele é um excelente celular. Já tem um ano que eu estou com ele, né? E não ano, não. É, vai fazer um ano. E gravando vídeos ótimos pra vocês, né? Tem bastante dica de memória. Nunca travou. E olha que eu gravo bastante vídeo. Bastantes horas. Tem vezes que eu gravo, assim, duas, três horas de vídeo. Nunca travou. Edito meus vídeos normais. Tudo nele eu faço. Eu faço edição de vídeo. Eu faço o trans. Como é que fala? Quando... A exportação. Eu faço a exportação. A edição. Eu coloco no YouTube. Entendeu? Eu faço tudo nesse celular. Já aprendi a fazer assim. Já tô acostumada. E eu acho muito, muito eficaz, né? E não deixa nada a desejar com uma câmera profissional ou um computador. Lógico, né? Que todo mundo, né? Eu gostaria, sim, de ter uma câmera profissional, um computador. Mas como, assim, eu não tenho que se focar, assim, né? Tipo, ah, preciso ter. Na hora que vier, né? Tá na mão de Deus que venha. Se não tiver que vir, também não venha. Nós continuamos aqui gravando com esse celular. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau